Almoço em família é sempre uma delícia. Aquele momento único na mesa em que você interage no conforto de uma casa. É, mas essa não é uma casa de família comum. Na verdade, nenhum deles são parentes e a Larissa, que é anfitriã, tá conhecendo esse pessoal aqui, ó, pela primeira vez. Ela é chefe de cozinha e esse daqui é um tipo de serviço diferente, né Larissa? Na verdade eu recebo grupos pequenos aqui na minha casa de duas, quatro pessoas, crio um menu com entrada, prato principal e sobremesa e harmonizo com as cervejas que meu namorado faz. E isso tudo levando em conta os ingredientes que são típicos aqui de Santa Catarina. É nessa casinha cheia de histórias com uma arquitetura pra lá de especial que Larissa abriu seu negócio. A ideia surgiu inspirada nas grandes cidades do país. E ela trouxe pra cá, pra pequena Pomerode, o gostinho do que é fazer uma refeição fora de casa com um toque de aconchego de um lar. Funciona assim, a pessoa me procura normalmente por telefone ou por internet, Instagram, WhatsApp e marco uma data, aí eu pergunto pra ela o que ela não come, porque eu também não vou obrigar ninguém a comer o que ela não gosta, né? Aí eu crio um menu a partir dos ingredientes locais, no que tá disponível na época, no que os produtores com quem eu trabalho tem ali disponíveis. Faço um esboço pra essa pessoa, mando pra ela pra aprovação, ela aprova, eu faço a harmonização e ela vem aqui e come com a gente. E o marido participa junto. Minha parte nesse projeto é fazer as cervejas que vão ser harmonizadas e também ajudar a definir qual é a melhor cerveja pra cada prato. E caso eu não tenha alguma das cervejas feitas por mim, eu procuro com algum amigo meu, que também seja cervejeiro caseiro, buscar alguma cerveja que se encaixe ou então buscar alguma cerveja de alguma cervejaria da região que possa ser utilizada. Esse grupo de amigos veio conhecer e se encantou. É uma experiência diferente porque é como se tu estivesse na casa da tua tia, que ela te convidou pra fazer uma comida. E por mais que tu vá às vezes num restaurante ou alguma coisa do tipo, tu nunca vai ter esse contato com o chefe. Tu nunca vai chegar lá e perguntar o porquê daquilo, onde ele pegou, descobrir referências dele e ter a possibilidade de ir aonde ele foi buscar a fruta ou o legume que ele comprou e fez o prato pra tia. Achei fantástico esse negócio de, ah, vamos manter a cultura, né? E aqui o projeto da Larissa também é fantástico por isso, né? Manteve e de uma forma moderna. É isso que é o diferencial, né? No cardápio, um menu especial pra eles. Com direito à entrada, prato principal e ainda sobremesa. Ficou com água na boca? Então confere o passo a passo desse crumble de banana com chocolate branco. Primeiro misture 150 gramas de trigo com 150 gramas de açúcar mascavo. Em seguida, acrescente um pouco de canela e noz moscada. Depois coloque o sal, tudo a gosto. Agora você pica a castanha do Pará assim mesmo, deixando em pedaços generosos. E mistura tudo. O segredo tá na finalização. 150 gramas de manteiga sem sal. O ideal é você colocar a manteiga em pedacinhos pequenos, menores, porque se você coloca um bloco inteiro de manteiga, você vai ter mais dificuldade ali pra amassar depois a massa. Agora é só misturar e não precisa se preocupar, viu? A massa não deve ficar homogênea, mas sim com esse aspecto de farofa mesmo, mais esfarelada. Quando tiver nesse ponto, é só reservar na geladeira por cerca de 15 minutos. Pro recheio, então, eu coloquei 4 bananas já madurinhas. Quando ela tá madura, é mais gostosinho, assim, pra comer. 30 gramas de vapaça branca, 30 gramas de chocolate branco picado, açúcar, mascavo de novo, canela e noz moscada. Aí a gente só mistura tudo, deixa pegar bem o gosto dos ingredientes, ó. Faz quase uma pastinha, assim. Agora é só montar. Numa forma média, coloque a massa, o recheio e mais um pouco de massa por cima, se quiser. Aí é só levar pro forno por cerca de 30 minutos a 170 graus. Essa receita rende até 9 porções. E olha só o resultado. O negócio é isso, inovar. Larissa usou da criatividade e do dom pra empreender. E não é que deu certo? Às vezes eu olho até a previsão do tempo, porque eu não vou servir um prato muito quente, uma sopa, alguma coisa, num dia que vai fazer 40 graus aqui em Pomerode. Então, eu procuro ir equilibrando a estação, o que que tá disponível, quais são os ingredientes. Às vezes eu viajo pro interior, trago o ingrediente de lá, direto da colônia, assim, e vou montando o menu conforme essas questões. Cada jantar ou cada almoço é uma experiência nova, são novos amigos que a gente faz e é um feedback que a gente recebe em relação ao nosso trabalho, tanto na parte de cerveja quanto na parte de gastronomia. Então, é uma experiência muito legal.